Música Música Uiangui Figuera Encelerio Uxê Encelerio Encelerio Jesus Encelerio 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 Entele-me Entele-me O que é o seu pé? Entele-me Entele-me O que é o seu pé? O que é o seu pé? Entele-me 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 O que é o seu pé? Entele-me 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 O fim chamulere de ou mar Iis lembrançando a casa E a calha é 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 a cal Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL